O Jornal da Record começa hoje uma viagem a um país distante, pouco maior que o estado de São Paulo, de um povo simples, que ainda vive no campo sem as complicações da vida moderna. Mas foi a única nação em todo o mundo a enfrentar e vencer três potências, China, França e Estados Unidos. Na nova série do Jornal da Record, Vietnã, a força dos ancestrais, o repórter Luiz Carlos Azenha desvenda os segredos do povo vietnamita. Um país em que a vida ainda é regida pelos ciclos da água, do plantio e da colheita, dos rituais de celebração dos ancestrais. O Vietnã é pouco maior que o estado de São Paulo, tem 90 milhões de habitantes, uma nação que produz quase tudo o que precisa, sem alardes nem pressa. Um povo que considera a virtude mais importante que a aparência, em pleno século XXI, era da tecnologia e do consumo. Os vietnamitas costumam lembrar que o país é o único que já derrotou no campo de batalha três potências do Conselho de Segurança da ONU, China, França e Estados Unidos. Eu acho que todo mundo que desembarca aqui no Vietnã acaba fazendo uma pergunta que os próprios americanos se fizeram, antes e depois da guerra. Como é que um povo de uma região tão remota, que basicamente trabalha na agricultura, além disso, de baixa estatura, conseguiu enfrentar o maior poder militar do planeta? E essa é uma pergunta para a qual a resposta a gente vai descobrindo ao longo da viagem. O Vietnã fica no sudeste da Ásia. É vizinho da China. Ocupa uma posição estratégica por causa da longa costa. Nosso roteiro inclui as regiões mais isoladas do país. A partir da capital Hanoi, seguimos para o oeste, em direção ao Vale do Rio Negro. No caminho encontramos o caixeiro viajante. Ele leva de moto para o interior as novidades que cabem no orçamento local. Ele vende desde palha de aço, para lavar os pratos, até filmes. Aqui vou mostrar. O biscateiro Mai Cho roda em média 70 quilômetros por dia, com suas bugigangas vindas da China. As crianças adoram. Os jovens querem música. A seleção é sempre romântica. Elas estão na idade de sonhar com o grande amor. Do alto surge o Rio Negro. A viagem agora segue de barco, 40 minutos até a casa de uma típica família vietnamita. O senhor Ding nos recebe com o calor de um brasileiro. Viemos passar a noite. Hoje ele ganha dinheiro hospedando estrangeiros pelo equivalente a 20 reais. Uma fortuna para os padrões locais. Ele exibe com orgulho a foto do dia em que foi condecorado pelo governo. E em lugar de destaque na sala, o busto do herói nacional, Ho Chi Minh, que liderou a luta do Vietnã pela independência. Enquanto o senhor Ding faz as vezes de anfitrião e nos oferece um chá, na cozinha a mulher dele, Hua, prepara a refeição no fogo à lenha. É tudo rústico, bem caseiro. Cigarro em maço é coisa da cidade. Aqui o tabaco é consumido assim, num cachimbo de bambu cheio de água. A casa não tem móveis. Os visitantes vão dormir no chão, protegidos dos insetos pelas redes. Faltou energia elétrica. Vamos dormir embalados pela lua cheia. Na manhã seguinte, notem só como o senhor Ding acorda animado. O mesmo não se pode dizer do repórter. É uma questão de costume. Para quem não está acostumado a dormir aqui no chão, que é como a gente dormiu essa noite, é meio dolorido aqui, principalmente nos lados que a gente encosta no chão. A vida nessa região gira em torno do Rio Negro. Remar assim não é malabarismo. Os pescadores economizam a energia dos braços, que vão precisar mais tarde para puxar as redes. Acompanhamos o trabalho de um casal de pescadores. Eles são netos e bisnetos de pescadores. Testemunhamos o drama. A rede sobe vazia. No fundo do quintal, o senhor Ding se mostra um lenhador eficiente. Foi daqui que ele tirou boa parte do material para construir a própria casa. A estrutura de bambu está firme e forte há 25 anos. Na cultura vietnamita, o bambu é muito mais que um material de construção. É símbolo da longevidade. Numa sociedade que valoriza o trabalho artesanal e a comunhão com a natureza, é quase um ritual produzir objetos de bambu. Sem ele, a civilização do arroz não teria florescido. É aqui, nos sistemas de irrigação, que as peças de bambu combinam toda a delicadeza e a engenhosidade dos vietnamitas. A própria correnteza do riacho empurra as pás que fazem girar a roda. E as peças de bambu são colocadas em um ângulo exato. Quando chegam ao topo, despejam a água nas canaletas que irrigam a plantação. Os laços familiares são tão fortes no Vietnã, que aqui se diz que é preciso viver em nome de quem já morreu e de quem ainda vai nascer. Toda casa tem um oratório como esse, para celebrar os antepassados. Todo ano, na festa do TET, o Ano Novo Vietnamita, os espíritos dos antepassados são convidados a visitar. E o dinheiro para pagar a viagem dos espíritos fica em um envelope. Eu quis saber quanto era. E o Sr. Jing confessou. Logo depois do feriado, os espíritos já tinham ido embora. Ele precisou do dinheiro dos ancestrais e gastou. Amanhã você vai conhecer a vida na grande cidade. Hanoi, a capital do Vietnã. Essa mulher está tentando atravessar a avenida. Ela já tem experiência aqui no país, para se desviar das motos. Só assim, né? E as feiras livres têm de tudo. Até cachorro assado.